Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, aqui, quando discutimos o Orçamento de Estado, tive a oportunidade de apresentar aquela que é a estratégia do Governo em matéria da Administração Pública. E é certo que o Partido Comunista Português não concorda com ela, mas também é certo que esta estratégia de forma equilibrada, aumentar o rendimento das famílias e continuar a cumprir e a ter contas públicas equilibradas, porque essas são o garante, não das próprias contas públicas, mas do caminho que podemos fazer de melhoria dos rendimentos das famílias, foi a opção política sufrida pelos portugueses e é por isso essa que o Governo aplica. Não vale a pena nós limitarmos a resposta que o Governo dá ao problema da inflação àquela que é a atualização dos salários da Administração Pública. Ela é importante e por isso procurámos garantir que ao longo da legislatura, ao caminho que definimos, permite mais do que recuperar a perda de poder de compra real que possa existir, mas ela não é a única e é por isso que é relevante que os salários mais baixos e que o salário meio nacional subam mais do que a inflação prevista para este ano. E é por isso que é importante que as rendas fiquem limitadas a uma atualização de 2% e é por isso que é importante que não seja aumentado o valor dos transportes públicos. E é também por isso que é importante a extraordinária capacidade que o mercado de trabalho em Portugal tem garantido de não ceder ao momento difícil que a economia vive, com a criação de 550 mil empregos desde 2015, com uma subida de 24% do rendimento mensal líquido até ao terceiro trimestre de 2023, com a redução muito significativa do número de pessoas em situação de emprego a tempo parcial, com aquilo que o Parlamento se prepara para aprovar em matéria da agenda do trabalho digno. E é por isso que também é muito relevante o trabalho que estamos a fazer do lado da política de habitação para poder contribuir para que as famílias vivam melhor. É por isso que é importante medidas que em conjunto desenvolvemos, como as da tarifa social da energia, como as do aumento do abono de família, que aliás continuamos a aumentar ainda mais desde que o PCP entendeu não ter condições para continuar a acompanhar esta política de aumento de rendimentos, de melhoria das condições de vida das famílias, como fez até ao ano passado. A nossa resposta em matéria de função pública, a Sra. Deputada naturalmente pode discordar dela, está no seu legítimo direito e é até muito saudável para a nossa democracia, aquilo que não podemos dizer é que não tenha havido um processo negocial verdadeiro. Temos procurado desde a primeira hora desenvolver uma negociação aberta com estruturas sindicais, que vá além da atualização anual dos salários, que implique alguns temas que, como sabes, estiveram na agenda durante muito tempo, como a revisão da tabela remuneratória única, a revisão do SEADAP que iniciaremos no próximo mês de janeiro, mas na qual já foi possível resolver um dos problemas que era a dos pontos que se perdiam no momento da progressão das carreiras. e esse é um caminho de negociação aberto, muito sério, que pretendemos que seja alargado a outras dimensões, como por exemplo as da organização do tempo de trabalho, e portanto, Sra. Deputada, nós discordar podemos sempre, mas que o processo negocial tem sido franco, sério, intenso, e assim vai continuar, isso não pode negar. Muito obrigada.